Fala aí pessoal, beleza? Felipe Guilherme aqui pra mais um vídeo e dessa vez vim trazer mais um vídeo pra vocês Saiu aí a nova atualização do Hotels do Brasil, mas calma, 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 pera aí que saiu pra gente que é testadores beta Não saiu pra vocês ainda que é público, em breve vai sair pra vocês público aí Eu creio que não deve demorar muito, mas em breve vai sair do Hotels do Brasil Online a nova atualização em breve, fechou? Então a gente já vemos em novo caminhão, né? Eu vou estar falando pra vocês aqui nessa novidade, fechou? Deixa o like, se inscreve no canal e bora lá então Então assim, mas nessa nova atualização tivemos em novo caminhão que está passando a tela Tivemos aí correções de bugs, né? Que tava tendo combustível agora Terá o play, terá mais reserva ainda na gasolina Foi corrigido também o bug das salas, né? De ter poucas pessoas e etc Diminuído também o tempo de que você fica offline Que você pode ficar offline, né? Do jogo para 15 segundos Então assim, foi removido também os anúncios, né? Premiados Também teve o sistema de frete, o sistema de frete aí, né? Que foi removido, né? Os anúncios aí do sistema de frete Também foi corrigido aí também, né? Os bugs de caminhão, né? Que vocês viram aí Então assim, mano, ficou muito bacana essa nova atualização Ficou muito top Ficou muito bacana Eu tô jogando aqui com vocês Curtindo aqui essa mega atualização Em breve vai sair para vocês aí Assim que sair, rapaziada Assim, assim que sair Eu vou trazer o vídeo aqui em seguida Mostrando para vocês aí Essas novas atualizações Tá muito top Eu já tô testando já, né, mano? Já tô jogando Para me trazer mais conteúdos para vocês Ficou? E assim que sair Eu tô jogando aqui sozinho, mano Rapaziada, tem que jogar Então eu resolvo aqui jogar aqui Trazer uma gameplay aqui Jogando aí com vocês Fechou? Jogando aí um pouquinho Mostrando aí esse novo canal Que tá muito top Então se você quiser que vocês curtam Deixa aqui o like Se inscreve no canal Se for inscrito E deixa o like Show e aí sim E aí sim, mano Deixa o like Compartilha Tamo junto É nóis Olha o falou E fui E aí E aí E aí